Doutora Estela Mares Grispan, mais uma vez na janela da Paulista. Doutora Estela, hoje em dia, né, os nossos velhinhos, por força da necessidade da vida moderna e tudo, acabam ficando muito sozinhos. Antigamente, o vovô, a vovó, acabavam cuidando do netinho, ficando em casa, a mulher não trabalhava fora, enfim, a vida mudou e cada vez mais os idosos correm o risco de se ver muito solitários. A solidão pode ser uma doença? Olha, segundo dados que nós temos da Organização Mundial de Saúde, a solidão hoje, ela significa um fator de risco para a morbidade, doenças e mortalidade maior do que o cigarro, maior do que a hipertensão e maior do que o infarto. A solidão se acompanha frequentemente por depressões, o isolamento social desse indivíduo, hoje, é um desafio que a cidade tem que enfrentar. Então, eu queria colocar rapidamente algumas coisas. Hoje, 70% da população mundial é urbana e a tendência é que isso se veja. Mas, a mulher envelhece mais do que o homem. Até agora, nós temos, então, um envelhecimento predominantemente feminino. Quer dizer, a mulher vive mais. Vive mais do que o homem e, portanto, ela fica mais tempo sozinha do que o homem. Por outro lado, as mulheres que constituíram família, elas são mais incorporadas ao núcleo familiar, porque elas sempre ajudam as suas noras, as suas filhas a cuidarem de netos e tudo mais. O processo da solidão para essas mulheres vem, digamos, uma década depois, quando os netos já cresceram e são independentes. Então, é uma solidão na mulher que não ocupou esse papel, é uma solidão mais tardia e até pior. O homem, ele tende, se ele estiver bem, digamos, com uma boa saúde e tudo mais, ele tende a sair mais, a frequentar mais o espaço público, a procurar parceiras. Então, hoje, a família tradicional, ela foi se ampliando à medida em que novos casamentos foram incorporados. E, muitas vezes, homens bem mais velhos, casando com mulheres mais novas, tem filhos que vão se agregando à primeira família. Então, nós temos inúmeros idosos que não são solitários, que estão no mercado de trabalho, que são autônomos. Nós temos aquele idoso que independe da idade, que é frágil, que perdeu autonomia por doenças crônicas degenerativas e que dependem não só de uma estrutura, uma rede social de esporte ou até de casas de repouso, tanto estatais, que são poucas, quanto as privadas. E aí é outro capítulo. Mas, digamos, no idoso que mantém a sua autonomia e que, mesmo sem tépice auditivo, visual e tudo, o problema da solidão é muito grande. Muito grande. Particularmente entre as mulheres. E a pior coisa da solidão é levar à depressão? Isso seria a doença? Olha, nós temos que estabelecer algumas coisas. Nem sempre o fato da pessoa ser só significa que ela sofra de solidão. Porque ela pode ter inúmeros recursos disponíveis, hábitos de vida prazerosos e ela pode até encontrar prazer na própria companhia. Como na companhia de um bom computador ligado. Exatamente. Facebook, redes sociais. Cada vez, para uma determinada faixa de idosos, eu digo de uma condição sociocultural mais elevada, o acesso às redes trouxe benefício. Porque descobre o amigo de infância na rede, o antigo namorado, amigas que, por uma razão ou por outra, não participam, não têm uma vida social de visitas como no passado, mas que até marcam jantares, almoços, ida ao cinema. Enfim, houve uma maior agregação com as redes sociais. Então, eu acho que nós vamos ainda usar muito as redes sociais para incluir o idoso solitário do teu bairro, do teu prédio, numa rede de cuidados. Uma rede de cuidados. Muito interessante. Vai ser bastante interessante. Não é isso? Então, tá bom. Doutora, muito obrigada. Obrigada a eu, Isabel. Doutora, muito obrigada. Bye. Bye. Every time we say goodbye. Goodbye.